Ó, mais uma do time das franjinhas, ó, essa daqui é a prima da Clara Essa daqui, o nome dela é Suzana, anota aí o nome, tá? Se você gostou da Clara, com certeza você vai gostar desse modelo aqui também Ela é uma versão da Clara, só que mais curtinha, tá? Suzana, anota esse nome, pra você encontrar lá no site de forma mais fácil Suzana com S, tá? S-U-S-A-N-A, Suzana com S A Suzana também tem a franja um pouquinho mais curta, né? Te permitindo usar assim no meio também Também é padrão, tá? Alça de regulagem, pra você ajustar, ficar bem firme na cabeça Você que gosta de cabelo curtinho, né? Os cabelos curtos, eles são muito práticos, gente Muito práticos mesmo, principalmente quem nunca usou Quer uma dica? Começa num cabelo curtinho assim Se você gosta de cabelo curto, né? Não adianta também você que gosta de cabelão Querer começar num cabelo curto e que talvez você não se adapte, né? Mas você, por exemplo, que tem cabelão e quer de vez em quando parecer de cabelo curto Ó, tá aí mais uma opção Ela é de cabelo humano Ó, bem curtinha atrás, ela é um chanelzinho Tá vendo? Bem prática pro dia a dia Esse modelo aqui se chama Suzana e ela custa... 490? 490 reais, tá? Esse modelo Peruca tradicional, cabelo humano 490 reais Suzana é o nome desse modelo, tá? Lembrando que você pode parcelar entre as vezes sem juros, né? A nossa promoção do frete grátis é nas compras a partir de 460 A partir de 470, além do frete grátis, tem brindes Então, levando esse modelo aqui, você ganha brinde e ganha frete grátis, tá bom? Tchau, tchau, tchau